Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Essa pessoa vai voltar até o Natal? Vamos ver, pessoal, se essa pessoa volta até o Natal pra sua vida? É! Será que você vai passar o Natal com essa pessoa? Vamos colocar assim. Você vai passar o Natal com essa pessoa? Vamos ver? Mentaliza aí a pessoa e vamos descobrir se você vai passar o Natal com ela. Este é o canal Enigma do Oriente. Vamos ver se você vai passar o Natal com a pessoa que você gosta. Bom, gente, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho pra você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. Este é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Lembrando a vocês, promoção por tempo limitado, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio, pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá, pessoal? Bom, e pra você que tá inscrito no canal, logo, logo vai começar as lives aqui no canal do YouTube. Deixa no comentário o que você acha de ter live no nosso canal. Mentaliza aí, pessoal. Traz a energia da pessoa pra cá e vamos ver se até o Natal essa pessoa volta, se vocês vão passar o Natal juntinhos. Será que vai? Volta até o Natal, gente? Mentaliza a pessoa que você gosta e vamos descobrir se volta até o Natal, tá bom? Bom, opção 1, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. E opção 3, a pedrinha marrom. Faça sua escolha, mentaliza. Não conseguiu escolher? Dá uma pausa no vídeo pra você escolher com mais tranquilidade. Eu vou dar prosseguimento porque aqui os vídeos são curtos, porém objetivos. Opção 1, a pedrinha branca, tá, pessoal? Se essa pessoa volta pra sua vida até o Natal. Se vocês vão passar o Natal juntos. O canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Vamos descobrir. Traz a energia dessa pessoa pra cá, por favor. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho. Bom, vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 1, se essa pessoa volta pra sua vida até o Natal. Olha, eu posso te falar que volta sim, gente. Por quê? Essa pessoa, ela tá arrependida, ela não se encontra bem, tá? A pessoa, eu vejo que ela tem medo de te perder, sabe que tem que escolher uma direção, tá se sentindo sacrificada, tá, ou sacrificado. Já vem fazendo planejamentos pra que essa volta aconteça. Ela está buscando equilíbrio da vida dela, ela sabe que vai ter que fazer uma escolha, tá? E essa pessoa vai fazer essa escolha, porque tem muito desejo em você. Essa pessoa deseja, entende que está na hora de sentar e conversar pra poder acertar as coisas, tá? Veja o sucesso através de alguma ação que essa pessoa vai ter em relação a você. Pra muitos aqui é um triângulo amoroso, aonde essa pessoa tem que fazer uma escolha. Ela sabe, se quiser ter você, vai ter que fazer essa escolha. Por isso que ela quer sentar e conversar. Por quê? Pra poder acertar as coisas entre vocês. Essa pessoa é uma pessoa com muita sabedoria, tá, uma pessoa inteligente, é uma pessoa leal a você. E essa pessoa quer sim ter algum envolvimento mais sério com você, porque ela tem muito sentimento por você. Só que ao mesmo tempo ela não sabe o que faz, entendeu? Ela está meio perdida, tendo que escolher uma situação, ou você ou a outra pessoa, tá? Mas ela vai escolher, por quê? Tem sentimento por você, gosta de você e vai querer te dar um compromisso. Vai querer ter algum compromisso com você. Veja que ela vai te trazer uma notícia onde você vai ficar muito feliz. Eu vejo que não vai demorar, vai ser uma notícia rápida e inesperada. Você não está nem acreditando, você não vai nem acreditar na notícia que essa pessoa vai te levar. Vai ser uma notícia que vai te deixar alegre e feliz, tá? E vai ser a concretização de um sonho, tá? Vejo que você vai vencer uma disputa e essa pessoa está disposta a disputar você, seja com quem for, tá? Essa pessoa aqui é uma pessoa que não quer mais um relacionamento desigual. E movido pela atração física que ela tem por você, ela vai demonstrar mais sentimento por você. E o sentimento dela por você só cresce. Ou seja, gente, aqui até o Natal, essa pessoa vai entrar em contato com você sim. E tem uma energia muito forte pra essa pessoa passar sim o Natal com você, tá? Até porque ela vai se decidir por você aqui. Muitos aqui, essa pessoa vai optar por você. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias e feitiço. Especialidade na área amorosa. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. Opção 2, pedrinha azul, gente. Vamos ver se essa pessoa volta pra sua vida até o Natal? Se vocês vão passar o Natal juntos? Mentaliza essa pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá. Pra você que escolheu a opção número 2. O canal Enigma do Oriente, tá? Muita gente comentando sobre os acertos aí. Gratidão, tá, pessoal? Gratidão pelos comentários. Muito bom ter vocês aqui. Pra quem escolheu a opção número 2, gente. Se essa pessoa volta pra sua vida, se vocês vão passar o Natal juntos. Bom, mentaliza a pessoa aí. Vamos dar início à nossa tiragem aqui. Bom, pra você que escolheu a opção número 2, essa pessoa é uma pessoa que falta um pouco de clareza pra ela. É uma pessoa um pouco indecisa. É uma pessoa parada, tá? Essa pessoa vai sair dessa paradez? Vai sim, gente. Vai porque essa pessoa quer superar isso. Quer trazer uma transformação nessa relação. Quer trazer uma alegria, tá? Essa pessoa entende que você é uma pessoa pra ter uma família. Você representa amor pra vida dessa pessoa. Essa pessoa é uma pessoa que decidiu por você, tá? Ela quer ter você ao lado dela. Você tem todas as qualidades que essa pessoa quer. Por isso, ela vai ter um início com você de novos caminhos. A vontade dela é muito grande de estar com você, tá? Essa pessoa quer um reinício ou um início. Essa pessoa anda com o caminho dela todo, todo... Como posso falar? O caminho dela tá muito cheio de espinhos. Tá muito difícil. Longe de você. Por isso que eu vejo que essa pessoa aqui, hoje, hoje, ela está longe de você. Tá distante, mas é por pouco tempo. Ela vai agir com rapidez. Eu vejo uma movimentação favorável pra vocês assumirem o relacionamento com essa pessoa, tá? Eu vejo que essa pessoa tá pensando com mais clareza, tá pensando com calma, tá? Pra poder tomar uma decisão, pra poder ficar ao seu lado. Existe amor aqui, tá, gente? E aqui também tem probabilidade dessa pessoa te encontrar até o final do ano. Não é pra todo mundo, tá, gente? Pra algumas pessoas, essa pessoa retorna pra tua vida até o final do ano. Pra outras, não. Vai demorar um pouquinho mais. Por quê? Se a pessoa tá fazendo uma reavaliação da vida dela, a visão dela está mudando em relação a isso. E vejo que ela tem um sentimento grande por você, tá? Só o que acontece. Essa pessoa se encontra num momento sentindo tristeza e sofrendo bastante. Porque ela tá se sentindo abandonada. Sem você, essa pessoa fica perdida. Parece que ela tá encontrando os caminhos dela pra poder retornar pra tua vida. Pra algumas pessoas que nunca tiveram nada com essa pessoa, essa pessoa está saindo de uma situação, de uma paradez. Ela vai se dar uma oportunidade de amar de novo, de ver um relacionamento, tá? E vai te dar uma chance. Entendeu? Porém, ela está saindo de uma situação difícil. Pra você que já teve alguma coisa com essa pessoa, essa pessoa retorna pra sua vida sim, tá? Pra maioria das pessoas, ela vem sim falar com você antes do final do ano acabar, tá? Ela volta pra sua vida. Bom, esse é o canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias e feitiços. Especialidade na área amorosa, tá? Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Deixe o seu like, se inscreva no canal e venha participar do nosso canal Enigma do Oriente. Opção 3, a pedrinha marrom, gente. Se essa pessoa retorna pra sua vida até o Natal, ou se vocês vão passar o Natal juntos? Mentaliza a pessoa. Traz a energia dessa pessoa pra cá, pessoal, por favor. Este é o canal Enigma do Oriente. Vem pro canal que mais cresce no YouTube, Enigma do Oriente. Bom, pra você que escolheu a opção 3, se essa pessoa volta pra sua vida até o Natal. Aqui, gente, eu vejo que houve muita fofoca, houve muita intriga. Por isso, trouxe problemas inesperados na vida de vocês, tá? Com esses problemas, vieram o quê? Vieram o desgosto, vieram o desengano, vieram o arrependimento. Tu veja que essa pessoa tá com energia de arrependimento. Por quê? Essa pessoa te ama muito, gosta de você. Essa pessoa sabe que você gosta dela, mas houve muita fofoca. Houve uma terceira pessoa estragando tudo aí. Essa pessoa aqui, ela quer um novo início com você. Ela quer uma nova aliança, quer uma nova oportunidade. Por quê? Porque você não sai da mente dessa pessoa. Essa pessoa tem muito apego a você, tem muito desejo, tem muito ciúme, quer te ver novamente. Essa pessoa virou as costas pra você sentindo amor. Por quê? Houve fofoca, houve intrigas, houve terceiras pessoas se envolvendo. Mas essa pessoa aqui, ela vai voltar pra sua vida? Claro que vai. Ela vai trazer uma grande mudança inesperada, mas vai demorar um pouquinho. Não é até o Natal, vai ser depois do Natal. Desculpa, pessoal. Mas eu vejo que vai vir uma estabilidade, vai vir um reviravolta na vida de você essa pessoa. Se a pessoa já planeja, tá com aquela beleza mental melhor, tem muita paixão, tem muito desejo, ela vai vir ofertar uma estabilidade pra você, mas não é agora. A reconciliação vai acontecer sim, porque existe muito amor. Mas infelizmente é depois do Natal, tá, gente? Parabéns pra quem escolheu a opção número 3. Esse é o canal Língua do Oriente. Eu sou Igor Silva. Deixe o seu like, ative o sininho. Gratidão. Se inscreva no canal.